Música Olá, bom dia pra você. Agora são 8 horas e 10 minutos. O Liberal Notícia está no ar. Mais um final de semana violento nas estradas. Vamos começar com essas informações do trânsito. Quem conversa com a gente é a repórter Carla Buquerque. Carla, é imprudência ainda comum na maioria desses acidentes, né? Bom dia. Bom dia, Marina. Bom dia a todos. Pois é, mais um final de semana, como você falou, violento. A gente viu muitos acidentes acontecendo. O principal deles, o mais grave, aconteceu na sexta-feira. Foi no quilômetro 101 da BR-316. A gente vê imagens feitas por um cinegrafista amador. Um caminhão, ele pegou a contramão e bateu de frente com esse carro de passeio. Como a gente pode ver, ficou completamente destruído. O motorista do carro, ele morreu na hora, tinha 51 anos. E o motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro e até ontem não havia sido localizado. Também, Marina, a Segunda Polícia Rodoviária Federal teve um outro caso. Para um outro motorista, a viagem acabou mais cedo. Nós temos imagens também aí de um... esse motorista aí que a gente pode ver. Ele foi flagrado aí, foi pego aí no teste do mafômetro e foi constatado que ele estava dirigindo embriagado. Esse motorista, ele estava sem habilitação, sem a documentação do carro e quase provocou um acidente. Muita irresponsabilidade. É verdade, Carla. Agora nós falamos que foram muitos acidentes, mas que números são esses, Carla? Pois é. O total de acidentes de ontem para hoje foram... de ontem para hoje não foi registrado o acidente. Mas ontem, só no domingo, foram nove acidentes. Dois aconteceram em Marabá, dois em Santa Maria, um em Castanhal e quatro ali no entorno da barreira. Seis pessoas ficaram feridas. Ontem, felizmente, só foram ferimentos leves, batidas entre carros, nenhuma morte. Agora, para quem deixou para voltar hoje cedo para casa, como é que está o movimento por aí no entroncamento, lá pela barreira? Olha só, a gente pode ver aqui que o movimento, agora, a partir de sete e meia da manhã, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, lá na barreira começou a ficar mais movimentado. Passam cerca de cinquenta carros por minuto. Agora, eles acreditam também que essa intensificação pode ter acontecido porque houve um engavetamento entre cinco carros, bem próximo à entrada de mosqueiro, ali naquele trecho. Então, isso pode ter feito esse movimento ficar mais intenso. Nós temos imagens também, para mostrar, feitas pelo Libicop. Ontem, no final da tarde, início da noite, a gente vê aí o movimento estava bem mais intenso, três vezes maior do que o normal, eram mais ou menos sessenta e cinco carros passando por minuto. Então, quem resolveu voltar para casa hoje, aparentemente, está pegando aí um trânsito um pouco mais tranquilo. Agora, Carla, muitos acidentes, uma estatística que deve preocupar a Polícia Rodoviária Federal, já que ainda falta mais um final de semana aí das férias de julho, né? Pois é, Marina, preocupa sim, porque, como você falou, ainda tem mais um final de semana aí pela frente. As pessoas saem, na verdade, em busca de diversão. E aí, acontece esse tipo de situação trágica. Só para a gente ter ideia de quanto isso é perigoso, foram 26 mortes registradas. 180% maior do que o mesmo período do ano passado. Então, preocupa bastante. Tá certo, Carla. Muito obrigada pelas informações. Bom dia, bom trabalho para você. Bom dia. Terminou, por volta das duas horas da madrugada de hoje, uma rebelião no presídio estadual de Marituba, região metropolitana de Belém. O motim começou ontem à tarde, no final do horário de visita. Os presos fizeram reféns os próprios parentes e queimaram colchões. Homens da ronda tática metropolitana foram chamados para reforçar a segurança. O corpo de bombeiros também foi acionado para conter os focos de incêndio dentro da penitenciária. E aproveite que a semana está começando e garanta sua vaga no mercado de trabalho. Acompanhe as oportunidades de hoje do nosso quadro de empregos. Vaga para mecânico de refrigeração, com ensino fundamental completo e experiência. Pedreiro. Também é preciso ter concluído o nível fundamental e possuir experiência na função. Emprego para ferreiro armador. Não é necessário ter completado o ensino fundamental, mas é exigido experiência na atividade. Mais informações pelo telefone 3213-3606 ou na Avenida Magalhães Barata, número 53, em Belém. Começa hoje uma campanha para evitar acidentes aéreos no Aeroporto Internacional de Belém. Brena Moreira tem as informações. A campanha de prevenção de acidentes aeronáuticos quer conscientizar jovens e adultos sobre o perigo de empinar pipa próximo ao aeroporto. A partir de hoje, equipes da Infraero vão percorrer os bairros do Bengui e da Pratinha. Eles vão distribuir panfletos e levar orientações sobre o risco que essa brincadeira muito comum nas férias escolares pode trazer aos voos. A campanha vai até o dia 6 de agosto. Brena Moreira, para o Liberal Notícia. Eu fico por aqui e amanhã a gente volta a se encontrar. Uma ótima segunda-feira para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho